Boa noite meu povo, vamos para mais um bloco, vamos sentar o dedo aí, tem muita questão para corrigir, foco no DPEM, vamos passar nessa prova, hein? Nós vamos passar nessa provinha aí com certeza. 500 questões do DPEM, agora a matéria ética e conduta profissional, vem comigo aí, vamos para as nossas questões, tá? Já adicionou a nossa rede social? Eu creio que sim, né? Prof. Elifranco lá no Instagram, nós temos as nossas plataformas da Juspolis, né? O portal Juspolis lá que é o nosso site, devagarinho estamos ajeitando ele também. Então vamos lá, questão 16 diz assim, o servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta quando, no exercício de sua função, determinada situação exigir rapidez e celeridade. Nunca, nunca, veja, olha a gravidade que a questão te traz, você vai abrir mão do teu conceito ético, olha aqui ó, o elemento ético, o servidor público pode abrir mão do elemento ético na sua conduta. Nunca, sabe por quê? Porque o elemento ético é aquilo que está mais interno da sua conduta, a ética está aqui, ó, lembra? Opa, aqui é moralidade. A ética é aquilo que está mais ao centro, mais ao fundo, é principiológico, aquilo que ninguém te tira. Tu não pode abrir mão disso, nem na conduta funcional, muito menos na sua vida privada. Você deve ser regido pela conduta ética, entendeu? Então, o servidor público poderá abrir mão do elemento ético da sua conduta quando, no exercício de sua função, a rapidez e a celeridade exigir? Nunca, nunca, vão esperar, vão fazer a coisa certa, né? Então, questão está errada, com certeza, questão errada, vamos lá. Próxima. Veja, se essa ordem, né, claro que de acordo até com o poder hierárquico, né, o poder de subordinação e tudo mais, nós precisamos seguir ordens superiores, né? Até é uma infração disciplinar, se você não segue ordens superiores, é uma infração ética, se você não segue ordens superiores, você precisa seguir ordens do seu comandante, do seu chefe imediato e assim por diante, né, autoridade superior. Agora, não precisa obedecer, é óbvio que não precisa obedecer ordens ilegais, ordens que contrariam, né, a regra contraria aí, ó, os princípios norteadores da abstração pública. Então, é claro que isso não é possível, tá? Ainda que, não, salvo seria a palavra, né, salvo se essas estejam, né, em desconformidade com os princípios. Então, você não pode, não pode, repito, não pode seguir ordens ilegais, tá? Você não pode. Se não for ilegal, obviamente, você precisa seguir, tá? Resposta errada. Vamos lá. Por ser o Brasil um Estado Democrático de Direito, e aí, se você entender um pouquinho de constitucional, você vai lembrar que Estado Democrático de Direito está lá no artigo 1º da Constituição Federal, né? Então, por ser o Brasil um Estado Democrático, né, o regime de governo que nós adotamos é a democracia, e de direito, uma inspiração colocada na Constituição Federal, né, onde o princípio de legalidade, ele deve ser obedecido por todos, inclusive pelo próprio Estado, pelas suas autoridades. Então, o Estado Democrático de Direito, princípios éticos, por ser um Estado Democrático de Direito, princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação das leis, e, obviamente, da Constituição. Veja, se nós adotamos o princípio, né, da democracia, e nós adotamos aí o princípio da legalidade como supremo, né, aquele que vai, obviamente, ser o grande maestro das nossas relações, por que não adotar o princípio da ética, né, o princípio, a ética na interpretação da nossa Constituição? Veja, até mesmo a moralidade, né, que é um desdobramento da ética, está lá com o princípio previsto, né, de forma expressa lá na Constituição Federal, o artigo 37, você sabe disso, né, o artigo 37, capto, traz lá o nosso limpe, né, dentre o limpe, nós temos o M, que é a moralidade. Então, por que não? Então, nós vamos adotar, sim, os princípios éticos na interpretação, na hermenêutica, né, da Constituição e das leis. Como está dizendo que não, a resposta é errada, não, resposta incorreta. Beleza? Avançamos? Vamos sim. Veja, o uso do cargo ou função para obter favorecimento não fere a ética e não fere a moral. Será mesmo? Está dizendo que não. Claro que está errado, né, meu povo? O uso do cargo ou função para obter favorecimento, para você, obviamente, obter qualquer vantagem indevida, isso é improbidade administrativa, isso é crime, isso é infração disciplinar e isso também é uma infração antiética. Infração antiética é quando você faz o que não tem que fazer. Faz uma vedação, pratica o não fazer, pratica uma vedação ou deixa de fazer uma obrigação. Deixando de fazer uma obrigação ou fazendo o que não é para fazer, você vai praticar, então, uma infração antiética e será, obviamente, condenado para uma comissão de ética, né? Tranquilo? Agora, em outras esferas, como nós já conversamos, você também vai responder de acordo com cada esfera. Aqui você vai responder pela comissão de ética. Lá no PAD, né, lá no 8112, você vai responder perante a comissão do PAD. E aí, se for improbidade, juiz civil. E aí, se for crime, juiz penal. E assim vai, tá bom? Mas é óbvio que qualquer vantagem indevida, você vai, sim, né, sofrer aí as consequências. E não pode, porque não pode, porque não pode usar cargo para favorecimento pessoal. Ponto. Isso é antiético, além de ser improbidade e crime. Tá bom? 100%? A questão tá errada. Vamos lá. Ó, caiu no DPEM essa aqui, hein? DPEM 2015, último concurso do DPEM. Caiu lá para técnico. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos. Veja que aquilo que nós já conversamos há algum tempo caiu no DPEM em 2015. Não! Ética é uma coisa. Moral é outra coisa. Direito é outra coisa. Mais uma vez o alvo, Franco. Mais uma vez. Você vai gravar esse alvo aí. Ética é diferente de moral que é diferente de direito. A ética é preceito? Sim, é princípio, é razão. Aquilo é o básico que você tem que saber de certo e errado na sociedade. Uma vez que você já sabe os preceitos, os princípios, é ético, você vai aplicar isso na prática. Aplicando na prática, você está falando de moralidade. Moralidade, conduta, ativa, você vai fazer ou não fazer. Ativa, passei, mas você vai tomar uma decisão. Aí você vai falar em moralidade. Se você é obrigado a fazer isso porque tem uma lei, tem uma regra, tem um decreto, aí você já está falando em direito. Porque aí você vai ter várias leis obrigando fazer ou não fazer alguma coisa e também sancionando o não fazer ou fazer daquela situação. Mas ética e moral são diferentes. Então não são sinônimos. Nós já mostramos para você em várias outras questões. Uma vez que ambas se referem a aspectos legais de conduta cidadão. Aspectos legais é o de. Aspectos legais é o de. Moçada, ética e moral são condutas humanas. São condutas que nós esperamos que você tome, inclusive. Nós esperamos que você, no dia a dia, estando ou não fardado, tome decisões de fazer ou não fazer a coisa certa. Sem ninguém estar olhando. Isso é conduta moral. Isso é o fazer. É a tua vida. Agora, quando eu falo que existem ali aspectos legais, você já vai para a terceira esfera. Vai para a esfera do direito. Tá bom? Então, olha. Essa questão, ela está errada. Beleza? Mais uma questãozinha? Vamos lá. O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra comportamento ético no exercício da cidadania. Então, uma questão boa da cidadania. O pagamento de impostos demonstra, claro, o comportamento ético daquele cidadão. Uma vez que, imediato cumprimento de suas obrigações tributárias, o cidadão, mais uma vez, colabora para o custeio das despesas comuns. Isso é correto, né? 100%. É a mesma coisa, pessoal. Não tem como você errar uma questão de ética e cidadania. Porque eles vão pegar uma questão prática. Ah, porque se você está no ônibus, no trem, no metrô e chega um velhinho, é ético. A conduta ética esperada é que você se levante para dar lugar ao velhinho. Perfeito? Conduta ética. É isso que a sociedade espera de você, né? Se você paga certinho os seus impostos, você não sonegue, não sei o que, você está agindo com cidadania. Você está fomentando, então, as políticas públicas. Beleza. Isso é conduta ética. Se você existe nota fiscal, lembra? Se você existe nota fiscal, blá blá, você está fomentando, você está dando uma contribuição como cidadão para o todo. Isso é ética. Isso é ética voltada à cidadania. Cidadania, né? Se você vai, de bom grado, fazer política pública, fazer o próprio ato de votar, isso é também considerado cidadania, né? Então, são vários exemplos que a prova vai colocar para você e aí você vai dizer se aquilo ali é ético, não é ético. Mas é claro que o teu nível, né, de ética, moralidade, ele está aqui em cima. Então, tu não vai errar uma questão dessa. Tá bom? 100%? Moçada, questão errada, só para tu conferir. Opa, questão correta, tá? Então, se você paga imposto, obviamente, você está agindo como um bom cidadão, né? Então, correta a questão. Beleza? Até a próxima. Bons estudos e nós vamos fechar essa prova. E aí E aí E aí E aí E aí